Olá, querido amigo, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Yahweh na Palanca TV. Que esta semana que termina tenha corrido bem. Se para ti não aconteceram tudo, bom não faz mal. O nosso Deus Eterno sabe o que aconteceu e Ele que não dorme, Ele que não espera. Tem um plano para si. Mas vamos começar hoje o programa especial. Os meus convidados hoje. Eu vou-lhes anunciar já daqui a pouco. Vamos orar? Na posição onde estiver, sentado no cadeirão, vamos assistir no Facebook, no Youtube, não importa onde estiveres. Vai lá, tapa o seu olho. Vai-se rápido. Caso não, nós aqui no estúdio vamos orar. Criador dos céus da terra, obrigado porque tu nos amas. Obrigado por seres nosso Deus. E obrigado porque mais uma semana aconteceu em nossas vidas. Abençoa especialmente a cada telespectador que neste momento está a assistir a este programa. Redobre-lhe as bênçãos em sua vida. Nós não sabemos o que está a acontecer, mas tu conheces. És nosso Deus e não dormes. Obrigado porque morreste por nós. Obrigado porque nos amas mesmo sem merecermos. Então queremos te chamar para aqui, para este lugar, para que nos inundes com sua presença. Obrigado porque aceitas que mesmo sendo pecadores, possamos nos atrever a dirigir palavras ao teu trono. Então não é muito pedir que nos irás ouvir. Conheces o nosso interior. Queremos agradecer por nos teres oferecido a graça da salvação. Em nome de Jesus, amado Salvador. Amém. Nós vamos começar hoje de forma especial. Mas antes quero mandar um abraço aí ao pessoal do Sumba e o pessoal do Quanzasol. Não, pessoal do Sumba e o pessoal do Malanjo. Foi top. Eu estive por lá e foi interessante saber que a audiência da Palanca TV por lá tem bons números. Obrigado por isso. Reforcem aí, avise os vizinhos, os amigos. Não só por lá, por aqui também. Bom, meus convidados de hoje dispensam comentário. Eles são o Harmonia Vocal. Um grupo de jovens que cantam, cantam, cantam. Vocês mesmo há um de confirmar. Depois já falo com eles. Bem-vindo ao Harmonia Vocal aqui no nosso encontro com eu. Eu é... Se você está cansado de ser o mesmo Se você está cansado com coisas na alma dura É hora de você sair desse caminho Não fiques preso No vazio 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 Fala pra Jesus assumir o controle Ele sabe o caminho que você precisa trilhar Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz Olhe pra cruz Dali 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 Vem a sua salvação Oh Fala pra Jesus Dali Oh Fala pra Jesus assumir o controle Vem a sua salvação A cruz A cruz é o simbolo de amor e perdão Todos os seus pecados ali Jesus pagou A cruz é o simbolo de amor e perdão Todos os seus pecados ali Jesus pagou Fala pra Jesus assumir o controle Ele sabe o caminho que você precisa trilhar Se você quer ser feliz Olhe pra cu Dali Vem a sua salvação Se você Se você quer ser feliz Olhe pra cu Dali Vem a sua salvação Opa, opa, se você é boa Bem-vindo Bem-vindo ao IAUS Saúda mesmo Como é, irmão? E aí, vocês são Harmonia Vocal, como estão? Falem dos microfones, quem são vocês? Falam lá um pouco de vocês, do vosso trabalho Como é que é? Quem são vocês? Adilson Sampaio, meu nome Adilson Sampaio Wilton Sampaio, meu nome Isidro Lias Isidro Fonseca Augustino Gelsa Sampaio Quais são as vozes que vocês cantam? Como é que é? A sua composição vocal do grupo Olha, tem o barítono E tem o segundo tenor Tem o primeiro E tem o segundo E tem o baixo E eu faço O vocalista principal, nesse caso Faz o lírio E às vezes também faz o primeiro e o segundo tenor Faz as alterações Alguns contrastes E como é que anda a nossa carreira? O que é que tem efeito no dia a dia? Vocês cobram, não cobram? É de favor? Como é que é? O Harmonia Vocal não cobra Para o evento não cobra nada Ah é? Muito bom Sim, não cobramos Não, né? Não E vocês andam muito? Sim, o grupo Harmonia Vocal é um grupo com muita agenda É um grupo que tem muita agenda O grupo sai muito Tem muitas atividades que o grupo vai Vocês têm disto no mercado? Falei tudo Aqui na Boca, a TV está um desastreio Olha, nós já temos Já temos uma obra discográfica Temos o CD com o tema Veremos E temos o single com o tema Sempre na Luta Sempre na Luta Ok Muito bom Para vos convidar Para participar em eventos Como é que é? Tem o número de contato? Para convidar o grupo Harmonia Vocal Entra em contato com a produtora E a produtora nos mantém informando Você manda o contato Manda o contato Ok O número é o 923-5887-81 58-81 é o último número, né? Certo Bom, obrigado Vocês ainda vão cantar Valeu, valeu mesmo Foi boa música Eu agora vou convidar os meus excelentes amigos Que vieram aqui para nos poder debruçar Sobre um tema interessantíssimo Nós vamos falar de casar e ter filhos É uma obrigação ou não? Bom, já está na casa dos 30 Está na casa da mãe E aí? As irmãs, as tias Há uma pressão muito grande Casou, não estão a vir os filhos Também sobre essas pessoas Surge uma pressão muito grande Às vezes da sociedade Familiais mais próximos Enfim Há um problema que se discute muito Sobre essa questão de casar, não casar Ter filhos e não ter filhos Se está tudo bem ou não E para este tema Hoje trazemos excepcionalmente Quatro convidados Venha daí a nossa querida Idalina Adelina Adelina Cacombo Solange Dineri Bem-vindos aqui ao Encontro com Iaue Que prazer Vamos lá no cadeirão vermelho Solange Daqui a mão Estás fiz? Estavas fora, né? O Joaquim Ferreira Tioquim É, Mocoto Não, é assim, é assim Bem-vindo E o pastor Walter Pinto Leite Bem-vindo também, pastor Muito obrigado, muito obrigado Bom, se acomode Acho que lá atrás mesmo Esteja à vontade Não, não As senhoras estão bem aí As senhoras estão bem aí Bem-vindos ao Iaue Essa é a nossa palanca TV E Que bom que vocês Estão aqui na nossa televisão Chamamos para discutir Sobre um tema Que queremos ser polêmico Casar Ter filhos Não ter filhos Essa discussão é muito grande E a sociedade se bate Se debate muito com essa questão Qual é Como se explica É obrigatório Uma pessoa Casar Primeiro é obrigatório Casar E depois A questão se estende Também é obrigatório Depois de casar Já ter filhos Ou não ter filhos Eu vou começar então Pelo Tioquim Até Só por uma questão De idade Depois vamos Passar aos mais jovens Partindo de uma argumentação Bíblica E E da forma como Deus projetou a terra E os seus seres viventes E o homem em si Diríamos que é uma ordem Imperativa Dizer que Multiplicar Encher a terra Porque nesse período Deus queria povoar a terra Sim Ao decorrer do tempo Casar do pecado Pode ser que há muitas coisas mudarem E nós vamos Vamos falar Sobre esse assunto E vemos também Que o varão Deixará Os seus pais E se unirá Se unirá Com a sua esposa Neste caso O primário É quase imperativo Porque o senhor Desejou povoar a terra E gostaríamos também De enfatizar Que Deus Mostrou ao universo Queria mostrar ao universo De uma forma Fez uma criatura diferente Do que já existia Então ele queria mostrar O poder criador E também Verem o amor Exposto numa relação De mulher E homem E homem E filhos também Então Era imperativo Que se multiplicassem E enchessem a torre Para povoar a terra Exatamente Até eruditos Que dizem Que Adão Só falou Quando Deus Lhe mostrou a Eva Antes disso Não tinha falado Quando viu a Eva E disse Isso aqui É carne Das minhas carnes Osso dos meus ossos Solange de Nere Solange de Nere Esteve Esteve no Brasil Andou aí A fazer um trabalho Aliás Até título de início Também O Tio Kim E a Idalina Tem feito um trabalho De palestras Dão palestras E treinamentos A sociedade Tem feito isso Com certeza Temos feito isso Temos tido oportunidades De dar palestras Motivacionais Na área também De relacionamento Área profissional Que é para poder ajudar De facto As pessoas Então a produção Acertou Hoje na equipe Aqui no painel Foi escolhido a dedo Solange de Nere Então estávamos a dizer Diva Estavas atrás no Brasil Mas Tudo bem lá Deu certo Deu para levantar Aquele povo aí Um povo muito abençoado Que infelizmente Não sabe quase nada Sobre o que é feito Do gospel em África Tudo que é feito No Brasil Porque é o país Que eu já estou mais A frequentar Tudo estranho Para os brasileiros Porque Mesmo sendo bons mestres Da música Tocam muito lá Muito bem Mas tudo que é De África Não sabem Nada É uma das grandes Tristezas que eu tenho E a minha maior Preocupação É quando as pessoas Saem daqui E vão lá Tanto na América Na Europa E levam a mesmíssima Coisa que já se faz lá Tanto que na semana passada Eu tive algum debate Com alguns colegas Eu disse Olha Há uma grande necessidade De nós valorizarmos Aquilo que é nosso Você é africano E você é cristão E Deus A partir do céu Ele olha para a terra E Ele sabe distinguir Povoações Tribos Então há uma necessidade De nós valorizarmos Aquilo que é nosso Porque se você vai Para os Estados Unidos Você vai para o Brasil E canta de novo Aquilo que a Cassiana já canta Aquilo que a Damara já canta Eles olham para ti E falam assim E o que Deus deu para a África É o que? E eu por acaso Tem muitos músicos Angolanos e africanos Que vão para o Brasil Mas quando chegam lá Ainda cantam música Da Vissácer Ainda cantam E eu também Como sou uma economicale Eu falo Uau E o que é isso? É para ver que há mestres em África Não Então é uma necessidade Muito grande Por exemplo O estilo que vimos aqui Dos nossos irmãos Não vi lá Não vi lá É uma raridade Só vamos ter a oportunidade De falar mais sobre esse tema Solange Dinere É necessário É obrigatório Que o homem e a mulher Tenham mesmo Só que casar Mesmo que Não está dar certo Não deu certo Não encontrou O par perfeito Não encontrou Como é que se chama? A alma gêmea Tem que casar só para Enfim A sociedade olhar para si E dizer A ela também tem Acho que eu quero agradecer A Deus e dizer Para as pessoas Que estão lá em casa A nos assistir Que ter filho Não é uma coisa só De querer ter filho Porque Deus Quando abençoa um casal Ele quer que essas pessoas Façam família E crer uma grande família E eu sei que para Deus E tenho dito assim Antes Para ter uma igreja saudável Precisa ter uma família saudável Saudável Não é possível Ter uma igreja saudável Se a família for destruída Totalmente Então Em Gênesis 1, 27 Mais lá para cima Deus fala assim A Adão e Eva Que Sejam férteis Multiplicem a terra Dominem tudo Isso é algo Que é de Deus Não é uma coisa Que o homem Apenas casa E fala assim Boa Não quero ter filho E por acaso Eu assisti isso E várias mulheres Desculpam lá Mas os homens Estavam a falar isso também Vim para muitas Eu fiquei assustada Pronto As pessoas olham assim E falam Não, vocês africanos São demais São não É uma obrigação Ter filhos É família A Bíblia fala Em Provérbos 4 Mais lá para frente Que os filhos São a coroa Dos idosos E dos pais E como é possível Desculpam lá Vocês já desfrutarem Todo amor Que é possível E não fazendo filhos E aliás Tem outro lado Que é mais polêmico ainda Tem mulheres Que não querem Perder a beleza Ela é fina É bonita É demais Pronto Eu sou mulher de Deus Mas eu não posso Perder a minha beleza Você é mulher de Deus Mas Deus te deu algo Aí dentro Você tem que Tem que reproduzir E hoje Por causa da beleza Autoestima Muito mais Queremos brilhar Tudo bem Mas tem algo aqui dentro Que Deus diz para nós Olha para Jeremias Deus olha para ele E fala Antes que te formasse No ventre da tua mãe Eu já te constituí Como profeta Imagina um profeta Que vem aqui Eu não quero ter filho E quando vem Quero fazer aborto Quero usar contraceptivo Eu não sei Mas sabia que Deus Também orientou a Jeremias Para que ele não se casasse E nem tivesse filhos Sim, mas para a mãe Dos Jeremias Para a mãe dos Jeremias Ele fala Antes E o apóstolo Paulo também Enfim Diz que seria bom Nos últimos dias Que estivesse aí só Passo já mesmo ao pastor Pastor Eu volto assim Eu passo já ao pastor Pastor Casar e ter filhos É uma obrigação Espiritual Da sociedade A sociedade Quando obriga Quando exige Que o membro da família O irmão da igreja O colega Ou case Ou tenha filhos Estamos a proceder bem Não Há aquele problema também Nas nossas comunidades Há uma pressão psicológica Muito grande Muita dessa pressão É direta Outras é indireta Por exemplo Nós estamos esperando Uma pessoa que não tem filhos A vida não lhe deu Essa oportunidade Por várias razões Umas é porque não querem Outras é por questões de saúde E as outras lançam piada Pegam olha O meu neném Eu não sei o que Pastor Como Como entender isso Do ponto de vista Da igreja Igreja E esse tipo de situações Casar E ter filhos Mais que uma obrigação É uma lei É uma lei natural As árvores crescem Nascem Crescem E depois Reproduzem-se Até as árvores Até no reino vegetal No reino Não gosto de dizer Do reino animal Em relação aos seres humanos Eu prefiro dizer O reino Ominal Ok Ou no reino humano Ok Também vemos Esta lei Deve-se cumprir a lei Quanto a ter filhos Todo ser humano Tem a possibilidade física De ter filhos Todos Eu não creio Quando dizem Que o fulano Não pode ter filho A fulana Não pode ter filhos Porque nós temos Dós tipos de filhos Temos os filhos naturais Mas também temos Os filhos adotados Se formos para um lar Encontraremos Várias crianças A procurar A espera De um pai De uma mãe Então Isso de que não posso Ter filhos Não pode ser uma desculpa Que não posso ter filhos físicos E como a A nossa irmã dizia Das manas Que querem Manter ali a linha Querem ter a barriga Sempre plana Ok Busque um filho Não natural Também há alternativa Para isso Mas A questão Depois de um Certo tempo Casar-se Constituir uma família Constituir um novo núcleo Isto é essencial É uma lei da vida Porque Quando não acontece Vemos a mais velhos A lutarem com as crianças Pelo comando Não Dá o comando Eu quero ver o boneco Não Você já é mais velho Busca já tua casa E É a vez dele Chega uma Porque temos que cumprir o ciclo O ciclo tem que ser cumprido Sim Mas essa questão De mais velho Tem uma idade Que define ou não Porque Aqui é muito subjetivo Aqui é muito subjetivo E a minha questão primária Foi que Eu ainda não encontrei Um par perfeito Um par que me compreende Enfim Não encontrei a pessoa Na qual Eu queira Compartilhar com ele Os próximos dias Da minha vida Porque o casamento É uma coisa Série O casamento em si É uma coisa séria Até porque É Deus que Instituiu o casamento E então Eu tenho um relacionamento Mas olho para a pessoa Entendo que não Acho que Nós não nos entendemos As coisas não batem certo Não será que também Há esse problema Eu já vou passar Já vou passar Adelina Talvez Não, mas se prepare Para contribuir Pastor Sim Jaime Não existe uma Uma idade Nem legal Nem de forma Desde o ponto de vista natural Temos mais ou menos Épocas da vida Vamos falar em épocas Em vez de dizer Em idade E quanto a obrigatoriedade Ninguém tem a autoridade De chegar a alguém E dizer Olha, a casa já Já está na hora A casa Mas isso acontece Sim, pode acontecer Não, não acontece Não, não é obrigada a ter filhos Sim, nem obrigada a ter filhos Não, se estão a obrigar já Agora também já é obrigatório Não A avó, a tia Começa a mandar indiretas Sim, mas isso não é obrigada É obrigatório Os almoços familiares Eles não obrigam Elas aconselham Porque para ser obrigação Tem que haver um elemento Mas famílias exigem Sim, mas tem que ter um elemento De coação Tem que dizer Se você não casar Vais preso Se você não casar Vais preso Se você não casar Ali sim é obrigatoriedade Mas o casamento também tem um aspecto Da voluntariedade Tem que ser voluntário E no dia do casamento Tanto o pastor O padre Ou o conservador Perguntam É de sua livre vontade Aceitas a tua vontade De casar Porque se não for a sua vontade Como dizia Paulo E o Jaime dizia no princípio Só que Paulo não disse Não desse conselho Para os últimos dias Dava esse conselho Para ele Num contexto de perseguição Em que a igreja Estava a ser perseguida Pelo imperador Nero Não tinha sentido Parar E ter um filho Formar uma família Porque estavam a ser perseguidos Tinham que fugir todos os dias Jesus dizia mesmo Ai de quem estiver Grávida Naqueles dias Sim, sim Então nesse contexto De uma perseguição forte Não tem sentido Parar E ter ali a família Criar essa estabilidade Bom Há aqui um problema Que se coloca também Nessa questão do casamento Há casamentos Que são formados Pela via normal Namoram Conhecem-se Vão para a igreja Acompanhados pelos pais Mas aqueles casamentos Residuais da festa Às vezes estão tomados E vão ter aí Um relacionamento Vão ter um Um acasalamento E aí o que acontece Terminou Acasalamento É mais animal É mais do reino Da zoologia Mas também nós somos animais Acasalamos também Também acasalamos Bom, mas há aqueles casamentos Que aqueles Bom, surgiu o filho Tiveram um relacionamento sexual E veio um filho Indesejado Não projetavam Agora é necessário Ficar juntos Bom Tem que se formar Uma nova família Porque o pai da menina Não aceita Que ela fique sozinha Na cidade No bairro Enfim, fica assim Há também Esse problema Desse casamento Mas eu volto Depois já vamos falar Nessa questão No segundo tempo Eu vou Então para A nossa psicóloga É muito difícil Como As mulheres Sofrem muito Essa pressão Umas Pela idade Na sociedade Está 30 e tal E sofre muito Essa pressão Mas há um ou outro Que é também A questão de ter filhos É muito difícil Articular isso Gerir isso Como humana Como humana Às vezes Nós temos também As nossas fraquezas Há casos em que As mulheres combinam É para não Nós vamos ainda ficar Cinco anos Sem ter filhos O casal combina Mas o tio A tia A cunhada O cunhado Não entende isso Aliás Nem ouviu falar disso Manda piadas Como mulher Porque esse é um problema geral Eu conheço muitas pessoas Que passam por isso Como mulher É muito Como é que se passa Nessa situação Jaime Esse tema É muito interessante E quando Estavam a intervir Eu estava aqui Analisada Alguns aspectos Que É muito sensível Nós tocarmos Mas é importante Nós falarmos Por quê? Quando me faz essa questão Há muita sensibilidade Assim Há muita sensibilidade Como mulher Porém Não podemos descartar A nossa realidade A cultura africana É muito forte Quanto a cobrança Tanto no casamento Como em ter filhos Porém Pego aí A linha do pastor É uma lei Sim Mas toda lei Tem uma exceção Por que Temos que ter Uma abertura De Exceção nesse aspecto Jaime Há pessoas Que não podem ter filhos Mas isso Não pode constituir A base da felicidade De um relacionamento Eu também creio Eu também creio Umas Porque não querem Mas outras Porque não podem Jaime Sim O que elas têm que fazer Isso é uma questão Que nós temos que refletir Como nós devemos Nos posicionar Como família Como igreja Como sociedade Para ajudar essa mulher Que não pode Ela queira Mas não pode ter Um filho biológico Sim Como nós temos que A nossa posição Pode marcar Muita diferença E ajudar essa mulher A ter uma postura Diferente Porque por natureza Nós fomos concebidas Para ter filhos Sim, sim Mas eu não tenho filho Como gerir essa situação Porque muitas culturas Associam o valor da mulher Em conceber Em ter filho Que eu acho errado Eu não acho um excesso Não é errado Mas acho um excesso Aqui nós temos que Ter uma linha De equilíbrio Não uma linha De condenação Uma linha taxativa Que tem que ser Porque por natureza Nós já estamos acompanhando E tem experiência Que umas podem ter Outras não podem Agora outra questão Quando casar Depois de casar Não é? Aquela pressão De ter que ter filho Também tem esse barulho Já aquele diálogo Não é? Aquela projeção de vida Quando eu vou casar Ou vamos casar Vamos ter filho Daqui por exemplo A dois anos Daqui por exemplo A três anos Ou então temos o projeto Ainda de atingir Uma formação Terminar Um projeto específico E isso é normal Que cada casal Tenha um projeto Sim, mas nesses casos Nesses casos Nós que temos essa visão Temos que fazer o que? Chamar a família E dizer Olha, família Nós pensamos E tomamos a decisão De que nós só teremos filho Daqui a três anos Ou daqui a quatro anos Queremos antes Terminar alguns projetos Ou queremos mesmo Curtir E nós Ok, ok Mas fazemos como então? E a outra pergunta Mas somos mesmo Obrigados A ter já filho Depois da manhã Quer dizer Casei hoje Depois da manhã Já é gravidez Não Não, não Calma aí Calma aí, Jai É muito importante Um ponto Que nós temos que ter Em consideração Quando nós casamos Precisamos ter Um tempo de adaptação Por que que nós precisamos De ter tempo? Mas não é no namoro já? O namoro já não serviu Para isso? Não, não Não, não Não, não As pessoas têm planos também Não é tão louca Que vamos Depois da lua de mel Temos que ter filho Temos alguns planos Não é assim? Não, não O namoro Não é viver a vida a dois Não é? Sim Viver a vida a dois É muito diferente, Jai Eu preciso me adaptar Com uma pessoa diferente Uma pessoa que tem uma pessoa Uma pessoa que tem uma cultura diferente Uma pessoa que pensa diferente Uma pessoa que cresceu diferente E tem que partir do pressuposto Que o sexo só é depois do casamento Então O sexo é depois do casamento Aí também tem isso É nessa perspectiva Mas então Por favor me respondam Porque eu já estou sem tempo A minha realização já me avisa Que nós estamos sem tempo Então me respondam só Então convém chamar a família Para anunciar o nosso projeto Para evitar depois Falsas interpretações Acho que não é preciso Dar satisfação Não, calma Calma Nós precisamos compreender o seguinte O Tio Kim parece que ele já está mal Sim, o Tio Kim Não, não, não Fala Ele vai falar Para irmos ao intervalo Não de uma forma formal Convocar toda a família É claro Isso é natural Jaime, você já teve filho Adelina, você já casou Há um tempo Quando é que vem o filho? Na medida que as pessoas vão tendo conosco Eles vão saber o nosso projeto A nossa forma de pensar e de agir O que é que nós queremos Para a nossa família Para a nossa família E é normal Que as pessoas vêm ter conosco É a nossa cultura, Jaime Então nós não vamos mudar A nossa cultura De um dia para o outro A cultura É o que nós somos hoje O que nós aprendemos Exatamente Então precisamos ter também paciência Não é? Nós ou eles Algumas famílias Principalmente na parte dos poços Exatamente Devem ter paciência Tem que ter Sim E uma coisa que tem a ver também Que Deus defende Sim E no antigo Israel Ele também defendia Era a descendência Descendência Exatamente É importante a descendência Então os africanos têm muito Muito Nós entendemos Com esse lado Com esse lado Sim Mas porém Não podemos Não podemos Obrigar e tirar A felicidade De uma mulher Porque Jaime Isso é um caso sério Há mulheres que vivem Angustiadas Tristes Sim Por causa da boca Amarguradas Por isso que eu estava a dizer Exatamente O tema Apesar de ser muito pertinente Nós não estamos a falar Estamos a focar Porque tem pessoas Que são sensíveis Tem mulheres que ainda não têm filho Muitos anos no casamento Mas nós estamos a falar Estamos a olhar no lado Por exemplo Casei-me agora Pronto Eu não quero ter filho E eu falo isso Com toda a normalidade Mesmo na presença Dos meus sogros Eu não quero ter filho Porque eu não quero Pronto Isso Eu acho que nesse lado Magou a quem? Magou a quem? Portanto A família do Por exemplo Microfone É o meu sogro E de repente Numa conversa Que fala-se de filhos Eu falo Eu não quero ter filho Pronto Eu não sou obrigada A ter filhos Mas minha querida Esse é um caso Se calhar Que tem que ser acompanhado Porque tem que ter um motivo Por opção Mesmo por opção Ela tem um motivo Mas não pode Tem um motivo Que nós temos que acompanhar Se calhar Ajudar essa pessoa A ver o outro lado Do quadro Sim Queria dar um Um breve contributo Sim Um breve contributo É necessário entender Que somos africanos Sim E em África Existe uma importância elevada Em ter filho Não para o sogro Para nós Porque está bem Que agora que tens 20, 30, 40 anos Não tens filho Tudo bem E quando tiveres 70 anos Quem cuidará de ti? A questão da descendência Em África Tem a ver Principalmente com esse aspecto Do cuidado Do funcionamento Mas então o filho é nosso empregado Para ir cuidar de nós? Sim É assim? Os filhos cuidarão É nosso empregado É Porque algum tempo Empregado não É uma bênção Pastor É uma bênção Eu quero dizer Provocando o Jaime Porque durante algum tempo Nós fomos os empregados Do filho Quando era bebê Nós cuidávamos deles E agora que os nossos pais São idosos Os papéis Devem se inverter Não se invertem Mas não precisa necessariamente Ser um filho Pode ser também um sobrinho Pode ser Eu se tiver trabalhado muito na vida Tenho possibilidade Posso chamar alguém Que me cuida Enfim Não necessariamente um filho Mas queria só fazer Chegar no que as irmãs diziam Nós já não temos tempo Pastor Permita-me Vamos ao intervalo Voltamos já Voltamos já E isso aqui está quente Bom Vamos ter filho já rápido ou não? As irmãs têm feito muito barulho As cunhadas As tias Mandam em diretas ou não? As razões pelas quais Umas têm filho Outras não Se estendem Os discursos As desculpas As razões são várias Mas tem também um outro problema Está nascer muito Tem muitos filhos Também está nascer muito Não tem televisão E não sei o que É pá Me parece que Mas isso também Oi por ser africano África é mesmo assim Vamos ao intervalo Voltamos já Temos de volta no encontro com o IAUED da PalacaTV Os meus convidados de hoje estão bem preparados Casar e ter filhos Hoje chamamos excepcionalmente Idalina Cacombo Adelina, eu me esqueço por quê Que coisa, mente fresca Solange de Nere Eu vou chamar Tioquim Ferreira E o pastor Walter Pinto Leite Pastor, quero começar Já por si Um solteiro A dar aconselhamento a casados Fica bonito ou não Ele tem experiência suficiente para Poder administrar E eu digo sempre Que um solteiro, por exemplo Não sabe o que é Ter que acordar a noite Para ajudar a senhora que está a passar mal Está com dores, não tem essa experiência Então ele vai administrar uma palestra Agora tem a moda do culto Sim, eu creio que Fica bonito nem é uma questão de beleza Jesus nunca foi casado E falou sobre o casamento Paulo não era casado E falou sobre o casamento Mas o Paulo disse também Que era bom que vivessem solteiros Sim, mas todas as No novo testamento Os mandatos O modelo de família Quem definiu foi Paulo Mulheres Sejam submissas ao vosso marido Marido Amem a vossa Amem E tudo isso Quem disse foi Paulo O conhecimento não tem que vir necessariamente da experiência Na igreja católica, por exemplo Não, não Nem todo conhecimento vem pela experiência Porque eu falo sobre o céu E nunca lastive Eu falo como deixar de beber E nunca fui alcoólatra Ajudo pessoas a deixarem de fumar E nunca fumei Falo só Falo com os adúlteros Para serem fiéis às suas esposas E eu não sou adúltero Não necessariamente Exatamente Isso para dizer Isso para dizer Que quanto aos padres católicos Os grandes livros sobre relacionamento Foram escritos por solteiros Os padres católicos Sim, eles têm o celibato Aconselhamento E não estão casados Então, ser casado Não é condição sine qua non Para aconselhar os solteiros E eu vou dar a seguinte experiência Não, dão um conselho informal É uma coisa agora Administrar a palestra Treinamentos para casados Sim Jaime, a minha questão é Então, para falar do casamento Para falar do casamento Você tem que me apresentar Um casamento exemplar Filhos exemplares E só depois é que Tens que vir me aconselhar Sim, Jaime O homem não é perfeito Não vai acontecer isso Por isso Tal como não é perfeito Aquele que não tem Um casamento estável Perfeito para aconselhar Os demais Porque também podem dizer Mas se a mulher dele lhe deixou Mas se o filho dele é um bandido Como é que ele está Para aconselhar o meu filho E este é o mesmo argumento Que usa-se quando se diz Ele é solteiro Por que ele vai me aconselhar? Então temos que ouvir Mesmo conselhos Sim Porque se tu falas Em voz alta A tua esposa Desrespeitas a tua esposa Em público Não tem que ser casado Para dizer Jaime Não maltrades a tua esposa Em público Nem em privado Para dizer isso Não tem que ser casado Tio Kim Na sequência dessa pergunta Há aqueles encontros As igrejas têm Aqueles encontros De aconselhamentos Quando os homens vão casar Despedida é solteiro O famoso é despedida é solteiro As mulheres vão se aconselhar Os homens também E aqueles temas mais profundos Como é que vocês tratam isso? Nesses momentos Os solteiros saem Também ouvem Para lhes preparar Há também Algumas coisas A minha produção me avisa Que lá Solteiros já sabem mais Que os casados Estão muito afiados Com os hormônios A disparar Como é que vocês tratam isso? Hoje todo mundo tem conhecimento Distorcidos E nós temos que orientá-los Então é bom que os solteiros Estejam onde os casados estão Para aprenderem e ouvirem Mas é Mesmo os erros Para não cometer Mesmo os erros Mas esse do solteiro Também ficar a aconselhar Casados Não, mas repare só Repare só Que as pessoas Que são instruídas Têm melhores resultados Você diz a um jovem Que não pode ouvir Falar sobre uma certa situação Mas se ele ouvir É se precaver Quer dizer que as pessoas Que são instruídas Têm maior capacidade De argumentação E de estar melhor preparado Porque às vezes Nós não preparamos Dizemos que isso fica Para depois E a pessoa fica despercebida E não consegue avançar E então É sempre bom ter cuidado Só que a forma Como a gente leva Alguns assuntos Tem que ver Que está falando Com os solteiros Ou que está falando Com o jovem Um mais jovem E outro mais velho As cidades também A gente tem que Ponderar De conforme passamos A informação A informação pode ser a mesma Mas de maneira Diferente Eu tive conversas Com um meu tio Acho que é meu avô E ele me disse Olá, filho Cuidado com o anticoncepcionário Não use isso Isso aqui é uma ofensa Para a família Tem mesmo Que não pode usar Pode ter quantos filhos Puderem Eu olhei para o avô E disse Está bem Bom conselho Mas então Esse também É um outro problema Dentro dessa temática Que nós estamos abordando Basta só fazer filhos Tem que saber como cuidá-los também Não, você tem que saber Como cuidá-los Depois também já O problema da cobrança Quando você tem Um número Não sei se chamaria Excessivo Porque não foi taxado Ninguém chegou aqui E disse Que você tem a possibilidade E aproveito já também Me explicam já Por que razão Os que tem mais possibilidade Tem um Dois filhos E os que não tem Tem três Quatorze Quinze Como se entende isso Tem hoje Tens uma vontade Para contribuir Sim, por isso é que é relativo Há muitas famílias Há só o número de filhos Sim Ele não é casado Mas já projeta Quero ter dois ou quatro filhos Há quem Neste tempo Que dizem que Modernos Que ainda quer ter dez filhos E você vai ficar admirado Que ainda quer ter dez Sim, quer ter dez filhos Projeta Mas tem que ver Que são casados São casados E vêm de culturas diferentes Ou vêm de meios diferentes Imaginamos que o jovem Vem de uma família Que tem poucas pessoas Sim E ele vai querer dizer Não Eu quero ter Mais filhos Porque nós somos poucos E também pode dizer Não, eu cresci no meio Que a gente só tem poucos filhos E faz poucos filhos Mas há quem também Que nasceu Num grupo Em que teve muitos filhos E disse Não, eu só quero ter Dois ou três E o inverso É muito relativo E depois As suas expectativas Podem estar Houve descontrole Por quê? Porque já perguntamos Algumas pessoas Quantos filhos Gostaria de ter? E o indivíduo tem sete ou oito Ele diz Eu gostaria de ter sete ou quatro Mas acabei de ter oito Outra pessoa que tem dois filhos Mas queria ter quatro filhos Tem essa situação toda Mas pode É muito importante Nós temos em consideração A questão de planificação O plano é muito importante Quando o casal planifica Em ter filhos A grande questão Não é só ter filhos Esse já é um tema Que poderíamos talvez Bater mais tempo Mas temos que ter tempo De qualidade com os filhos Você pode ter Planificou Como o tio Kim aí Mencionou Planificou em ter três Ou quatro Mas a grande questão Que vai fazer toda a diferença É o tempo de qualidade Em que você vai prestar A educação A esses filhos Para evitar situações Mas também Na própria vida No tempo de vida Que temos Temos essa oportunidade De esperar Eu conheço um cidadão Que tem Ele está com Agora com 65 anos O primeiro filho dele Tem 20 anos Mas isso é fora Aqui será que temos Essa oportunidade Também Até pelo nosso tempo de vida De estar à vontade Nessa questão Sim A nossa experiência de vida É baixa É abaixo dos 70 anos Ou seja Quem tiver 70 anos Já é sorte Mas quanto a A quantidade de filhos Jaime No bloco anterior Dizíamos Tem a ver também Com o nosso cuidado Na idade madura Porque uma pessoa Que tem dois filhos E estou plenamente De acordo E sem problemas Essa é uma decisão Do casal O casal vai tomar Essa decisão E não temos o direito De chegar a alguém E dizer Mas são filhos Faz mais Faz mais Aí é que manda o respeito O limite Tanto quando Essa questão Ninguém pode dizer Olha você tem seis filhos Também Já é muito Exatamente Não, mas há pessoas Que falam isso Desde o ponto de vista De África Da nossa cultura africana Que somos São culturas Tipicamente agrárias Era necessário Ter muitos filhos Porque quanto mais filhos Mais força de trabalho existia Mais pessoas Para irem pastar Mais pessoas Para trabalharem na lavra E aquela pessoa E aquela pessoa Que só tivesse dois filhos Ou um filho Tinha menos extensão De terra Para trabalhar E eu acho Que vem por aí Mas hoje Mas hoje 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 a realidade É muito diferente A nossa geração É muito diferente Mas ainda encontramos Em Luana Mas Angola A maior parte da nossa população Para a nossa geração A maioria das jovens Que estão mesmo A nascer de verdade São as solteiras As solteiras Se você não está Nos casais Que estão bem estruturados Tem mesmo planificação Tem planos Mas e por que então Estão a nascer tanto Porque é o quê Ou viram o quê Eu ainda concordo Com a Adelina No que concerna Na educação Porque há pessoas Que têm dez filhos Eles foram todos Bem educados Eles passaram E fizeram O seu ensino Fizeram faculdade Estão formados E eles dizem mesmo Olha Nós somos dez Mas todos bem formados E bem educados Esse também é um outro problema Mas há quem tem um só Se eles não conseguem atingir Não, há quem tem um filho E não consegue Tomar conta daquele filho só O filho Desgarrado Metido em drogas Sim Não sei se eu Muito zelo Sobre aquela pessoa Mas também tem Tive um problema Então temos que ter cuidado Nessas abordagens Mas então Então Porque nem sempre Quem tem muitos filhos Não consegue sustentá-los Sim, também Como também o inverso Exatamente Pode ser o inverso Eu também vejo pais Porque não sei Toda, não sei o que Leite Agora, o que nós poderemos Não pode ter muitos filhos Porque o leite está caro Quer dizer Eles só falam Não, não sei o que Não posso ter O salário ainda não subir Se o salário subir Também Já pensa É mesmo assim O dinheiro O dinheiro não pode determinar O dinheiro não pode determinar A quantidade de filhos Que vamos ter Mas o pastor do Covil Não sabe que tem gente Que fala Sim, sim Mas o que eu vou dizer É o seguinte Nós, todos nós Suponho que nós temos Somos de famílias De mais de cinco irmãos Pelo menos E fomos criados Num contexto Muito mais adverso Do que o recente Do que o atual Hoje nós estamos Bem melhor formados Temos melhores possibilidades O país Apesar da crise Que existe atualmente Mas ainda está melhor Do que em 94 Ou em 92 Está pior Então a razão A questão Da questão econômica Não é motivo Não é razão Mas a Solange está a dizer Que é melhor As possibilidades Vamos ouvir Ela é mãe Vou só terminar Jaime Jaime Vou só terminar Os países mais ricos Que tem mais possibilidades financeiras Tem menos filhos Tem dois E os países mais pobres Com menos possibilidades financeiras Ou é por isso que são mais ricos também Não é por essa razão Não, né? Não, não é por essa razão Solange de Ney Acho que as condições de vida De cada país É bem diferente Eu ainda na semana passada Estava a ouvir uma história Que por exemplo Na Alemanha Em outros países O governo ajuda E tem estrangeiros Que estão no país Dos outros Que vivem por causa Do salário Que os filhos recebem E nós aqui Não temos isso Se o pai não batalhar Para dar aos filhos Não temos Nem na casa da vizinha Não tem Então Para uma mãe Que conhece Para não ter muitos filhos Apaga a televisão Apaga a televisão Não, Jaime Nós temos aqui Portanto Nós temos que compreender O seguinte O homem é feito Em função do meio Também que está inserido E o pastor E o pastor disse muito bem A questão às vezes Não é financeira A questão falta Por instrução 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 Para não ter muitos filhos Ou para ter muitos filhos Ou para não cobrar Instrução de quê? Tem muito a ver com a instrução Tanto para ter Como para não ter Porque o homem é feito E é dirigido Pelo aquilo que acredita E pelo aquilo que ele defende Os seus ideais Por exemplo Alguém que tem problemas financeiros Tem dificuldade em sustentar o filho Porém ele acha Que tem que ter muitos filhos É o que ele acredita Ele acredita que Se tiver muitos filhos A vida dessa pessoa pode melhorar Há outro Um outro parecer Uma posição diferente Pessoas que tem condições financeiras Mas acham que não pode ter muitos filhos Para ter mais tempo São os ideais de cada um Mas há muitos conselhos Há muitos eruditos bíblicos Que aconselham rigorosamente Que não seria aconselhável Até por causa de todo o pecado Que se vive no mundo Enfim Tudo o que acontece O que há de acontecer Seria aconselhável Não ter muitos filhos Até para não trazer aqui Inocentes E sofrerem Hoje vemos gente Na rua A sofrer Por isso que eu falei Da planificação Por exemplo Pode falar à vontade Depois de estar já casada Na minha tradição Da minha cultura Em cabina Aí chegam as tias Para te aconselharem Se o esposo O futuro esposo Já tem filhos Como é que você deve se comportar Que esse é um outro problema Se tem filhos Se não tem filhos E aqueles assuntos Mais calientes Mais do fundo Mas a coisa Uma das coisas Que me chamaram mais a atenção É mesmo Conselhante aos filhos Conversa com teu esposo Quantos filhos querem ter Principalmente E veja que Parece que há mais valorização Para um homem Quantos ele já tem E para ti Queres ter quantos dos filhos Que você quer dar para ele E é sempre bom Que a gente conversa Com o parceiro Porque nesse momento Estamos a falar Eu por exemplo Já encontrei meu parceiro com dois Já tenho uma menina Eu quero fazer mais cinco Cinco E se dependesse de mim Amém Se dependesse de mim Já teria Depois da minha bebê Ter feito um ano e cinco meses Iria avançar mais um pouco Mas ele olha para mim E fala assim Vamos ver as condições Se esses que já tem A gente vê Que estamos um bocado apertados Então vamos ver Vamos ver como é que a vida vai Então acho que Por isso que eu toquei Nesse assunto das condições Também ajuda A educação familiar E as condições Porque não tem como Tudo bem Eu quero ter filhos Não tem E não é bom os filhos crescerem Ou estamos a ter muitos problemas Na sociedade Porque queremos ter filhos E depois para dizer Que o governo não ajuda Nem temos tempo Para educar E depois nem comissões O governo não ajuda Famílias a sofrer Também tem esse problema Mas é verdade Mas estou plenamente De acordo com a irmã Quando diz Sobre a quantidade de filhos Não tem a ver Necessariamente Com as condições físicas Porque as pessoas Que tem um filho E tem uma casa De quatro quartos E só tem um filho Sim E perguntas E os outros três Não, não Eles dizem Eles podem dizer Não, eu quero ter a possibilidade De poder viajar nas férias E ir para o Dubai Com o meu filho Então se eu tiver o segundo Tem que ser para ter as mesmas condições Também Para viajar E existem pessoas E existem pessoas Eu quero que agora Para terminar Deixem conselhos Conselhos aos que querem casar E aos que já casaram Aos que não pretendem ter filhos Aos que não gostariam de serem influenciados Pressionados Porque eu Se estivesse solteiro Eu também Gostaria Não ser pressionado De nada Eu gostaria Viver a minha vida Em função Daquilo que eu creio Mas Consciente De que no momento Em que a vida Me oferecesse oportunidade Para ter filho Seria bom Agora Achava desconfortante Eu estou a passar E só porque eu estou lá Estão a me mandar em diretas Porque não sei o que Árvore que não dá fruto É cortada Porque a Bíblia Tem isso Então Agora é já na hora dos conselhos Porque é mesmo já Para arrematar Então começamos com a Adelina 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 E terminamos com o pastor Assim de forma Cirúrgica Ok Muito bem Temos que saber Que cada fase É uma fase E eu deixo aqui Um ponto muito importante Jaime Temos que respeitar Os limites de cada um Ok Temos que respeitar O plano de cada um E acredito também Que temos que aconselhar Porque há muita infertilidade De uma forma precoce Aconselhar filhos Se não puder ter filhos Há opções Vai adotar Se não tiver que adotar Depois de todo o tratamento Inseminação artificial Também funciona E também ajudar as pessoas Terem uma posição diferente Não condenatória Sim Mas uma posição Que venha acalentar Acalmar essa pessoa Que não pode ter Mas tem Ok O que tem Tenha cuidado Ame os filhos Amém Tenha tempo para eles Porque é uma benção do Senhor Ok Muito obrigado Solange Dineire Para as famílias Quero dizer Que Deus ama as famílias E Deus nunca Destrói uma família Para construir a outra Isso é impossível Amém Para os solteiros Ainda há tempo Temem a Deus Formem-se Enquanto há tempo E planifiquem bem O que vocês querem Para o futuro Para nós os casados Cuidemos mais Dos nossos filhos Cuidemos mais da família Principalmente para os cristãos Nós somos um exemplo Para a sociedade Porque se queremos Na verdade Que as pessoas Que marquemos a diferença Temos que viver a diferença Para que a sociedade Possa ver em nós Pessoas exemplares E para aquelas pessoas Solteiras Que têm filho Por favor Cuidem bem dos filhos Mesmo que o pai Não assumiu Cuide bem do seu filho Para as mulheres Os casais Que ainda não têm filho Têm dificuldade Eu sei que no tempo certo Deus vai os abençoar Porque há tempo para tudo A esperança Não acabou ainda Não percam a esperança Eu conheço pessoas Que vivem mais de 15 anos Sem filho Depois tiveram filho Nem mesmo nós até Que oramos tanto Para esse milagre Não acreditamos Então acredite Que é um Deus Que faz tudo Para você que nos acompanhou Durante o programa todo E tem dificuldade De ter filho Creia que é um Deus Que vai fazer Nada é impossível Para aquele que crê E para você Que não quer ter filho Como disse aqui A nossa psicóloga Podes adotar filhos Mas antes Conversa com teu parceiro Para que não traga Problemas no teu lar Joaquim Eu diria Que Deus a priori Disse que multiplicar E encher a terra Mas também nós sabemos Que em Jeremias Ele disse Para não ter mulher Nem filhos Também gostaria De falar sobre Jesus Que a certa altura Quando falaram Sobre o divórcio Que era uma coisa dura E os discípulos E os discípulos disseram assim Se for assim É possível É melhor não ter mulher E ele disse Olha Há alguns Que não têm Não têm filhos Por nascença Sim Outros porque os homens Os fizeram Mas uns por Por si próprios Sim Querem optar Então quem não quer Quem não quiser Casar E ter filhos Ou então alguém Que quer casar E não quer ter filhos A gente vai respeitar Sim Mas também aquele Que não quer casar mesmo Sim Porque se tu casares É para Teres uma vida De relacionamento Mas se tu não aguentares Casa Mas também se tu não quiser Casar Não case Não há nada na Bíblia Que te poríbe E te condene Ok Pelo contrário Esses que não têm Filhos nem casaram Podem fazer muito bem Na obra de Deus E ajudar No desenvolvimento Obrigado Pastor Para arrematar Sim Eu vou mais Pelos No cuidado Dos nossos idosos Porque quando falamos De família Falamos quase sempre Nos filhos E no casal E Eu vou falar sobre os avós Sobre os avós Sobre os idosos Que são pessoas Que quando éramos pequenos Durante muitos anos Dependemos totalmente deles Para cuidar-nos Alimentar-nos E quando chega Quando chega o momento Da dependência De parte deles Agora é a nossa vez É a nossa vez De sermos os filhos Que deram tanto trabalho Aos pais E cuidaram Os nossos pais também Esse é o conselho Que eu dou A todo cristão E a todo não cristão É uma questão De justiça social É o cuidado Aos nossos idosos Muito obrigado Obrigado por terem vindo Obrigado por terem aceito O nosso convite E vos confesso Que hoje foi um dos bons programas Aqui de estar Com certeza Esse painel Estará aqui De novo Bom A você que nos assistiu Obrigado Faça a subscrição No nosso canal do Youtube E no Facebook Esse programa estará lá Depois de passar Na nossa emissão Bom Case Am Viva Viva feliz Você que não quiser casar Esteja em paz também Com a sua consciência Mas lembre-se Deus instruiu a família Para procriar Para reproduzir Mas pronto Deixamos que Deus Trabalhe em sua mente E a você Tia 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 Respeita E tenha Entenda que você tem limites Se os outros não estão a ter filho Fica no teu canto Olha Você tem os seus filhos Vive em paz Deixe os outros Vamos viver felizes assim Porque o seu começa Aqui Tchau Tchau